Fala aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos ao canal Carlos Augusto Criações e no vídeo de hoje vou falar sobre a minha criação de periquitos australianos, especificamente pessoal vou falar sobre o andamento da criação e também sobre o andamento do projeto arco-íris, todos sabem que eu entrei nesse projeto arco-íris e estou muito empolgado, muito ansioso e bora falar um pouco sobre isso, beleza? Mas pessoal antes de começar a falar sobre isso eu peço que você deixe o seu like que é muito importante para o desenvolvimento do vídeo, se inscreva no canal e ative o sino das notificações toda vez que eu postar um vídeo vídeo aqui você vai ser avisado, beleza? Então bora para o vídeo pessoal! Então pessoal bora para logo começar com esse casal aqui, esse casal lindão tá? Ela é uma fêmea, é asas cinzas e ela já teve seis filhotes, nenhum deles saiu arco-íris, todos eles saíram muito bonitos, bem colocado para se fazer, para se trabalhar o projeto arco-íris, tá? Mas não saíram realmente o periquito arco-íris, tá? Eles estão aí amadurecendo em uma outra gaiola para eu ver se consigo aproveitar algum deles. Enquanto isso eu pego ela junto com esse machinho aí, que também é muito lindão, tá? Deixa eu ver ele aqui ó! Espero que esse casal me dê alguma coisa boa, tá? Se não me der um periquito arco-íris, mas que possa me dar alguma coisa que eu possa trabalhar para chegar no periquito arco-íris, tá? Como eu já falei em outros vídeos pessoal, a graça da criação é essa, é você misturar as mutações, tá? Para o objetivo que você deseja, tá bom? Esse aí era o machinho dela, tá? O machinho da azul que eu mostrei para vocês agora há pouco e eu separei. Tá, esse aqui é filho daquele machinho de cara amarelo agora com uma celeste, tá ali. Espero que dê alguma coisa boa também. Esse machinho eu tô achando um pouco ainda novo, mas bora ver o que isso vai dar, né? Se realmente eles vão uma casa lá, vai encher ovo, vamos ver como vai ficar a situação. Eu achei muito bonito, creio eu que ele está imuda, tá? Se ele está imuda não vai conseguir encher os ovos, eu creio, mas bora ver o que vai dar a situação aí, tá? Pelo menos eu quero juntar os dois e deixar eles bem acostumados um com o outro. Achei muito bonito esse casal pessoal, gostei bastante, tá? Aqui tá a gaiola com alguns filhotes, alguns adultos, filhotes mas não, agora são tudo adultos, né? Todos os adultos aqui, ele está dormindo. Olha lá atrás pessoal, tem algumas cobalto lá, tá? Tem essa cobalto de face amarela atrás desse machinho aí, ela também vai ser usada no projeto arco-íris. Essa do lado esquerdo também vai ser usada por ela ser portadora de asas claras, né? Pelo menos assim, os pais dela, né? O pai dela tinha asa claras, então eu acho que está no DNA dela. Aqui está uma, acho que é asa canela pessoal, eu acho que essa aí é asa canela face amarela, tá? Tá esse machinho aqui descansando também, ele está na muda também. Eu vou deixar ele aí descansando, tá? Até ele se recompor e eu vou juntar ele também para o projeto arco-íris, tá bom pessoal? Enfim, tem aves bem legais para trabalhar. Aqui estão os mais novos, eu coloquei nessa gaiola aqui, tá? Esse que está voando aí pessoal, é um cinza muito lindo ele, tá? Gostei bastante da cor dele. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aí o cobalto ficou na frente, aí ficou de fim. Mas ele é muito bonito pessoal, gostei bastante da cor dele. Pena que ele não é face amarela. Mas ele vai servir para trabalhar sim, o projeto arco-íris, tá? Vou mostrar para vocês o andamento da criação, né? Como é que está a evolução dos filhotes. Alguns filhotes pessoal, eu segui a passar a frente, já tá? E outros estão aí. Outros eu não quis passar não, porque eu quero usar no projeto arco-íris. E tem alguns que eu não vou querer passar não, vou deixar aí para poder tentar trabalhar eles. E aí você pergunta, por que você vai utilizar essas aves aí específico para poder fazer o projeto arco-íris? Pelo fato pessoal, de seguir as regras da formação do projeto arco-íris. Que são, a regra é, você tem que possuir um periquito da linha azul. Ele tem que ser opalino. Ele tem que ter a face amarela ou good face. E ele tem que ter asas cinzas. Então isso aí me dá o direito de eu continuar a querer trabalhar essas aves. Porque todas elas tem um pouco dessas características ou mutação, tá? Tá aí meu lutino, botei ele para reproduzir. A fêmea já tá com cinco ovos. E bora esperar uma coisa boa aí, né? Essa coisa linda aí, ó. Deixa eu mostrar ela para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Bem, ela tá lá chocando. Não dá para ver não pessoal, mas... Eu não vou mexer com ela não, porque ela é meio arisca, deixa ela quieta. Aqui tá meu hada. Meu lindão. Minha pintura. Parece uma pintura esse danado. Muito lindo. Gosto bastante dele também pessoal. E é uma ave bonita, grande. Já tirei filhote e passei a frente e me arrependi, tá? É por isso que eu fico um pouco... É... Receoso em vender as aves. Porque tem aves que eu vendo, eu passo a frente e depois eu me arrependo. Aqui tá uma... É... Cubode. Cubode não. Uma arco-íris. Olha o filhote dela aqui que tá fugindo. Deixa eu tentar botar ele na casinha outra vez. Aqui tem dois filhotes pra ela pessoal. E esse aqui, amarelinho. Muito lindão ele pessoal. Muito lindão mesmo. O doce dele, se eu não me engano, é um pouco esverdeado. O irmão dele eu tô tentando ficar pra cá, mas não tem jeito. Ele não quer ir. Deixa eu dar um tempo pra eu tentar pegar ele. Aqui é a mãe dele pessoal. Ela é uma malva, tá? Ela é uma malva, tá? Só que ela é gold face. O que acontece com a malva quando ela é gold face? Ela... O amarelo se expande pela parte da cor dela. Tornando ela um pouquinho... Tonalizando ela por verde, tá? Mas ela é uma malva. Ela é da linha azul, tá? O pinote dela é praticamente a mesma coisa, tá pessoal? Ele é um gold face também e de repente... Deu uma modificada na... Na cor dele, né? Ou não, tá? Isso aí mais pra frente a gente vai ver melhor. Tá certo? Ele é parecido com ela, mas ele tem uma tonalidade verde mais intensa do que ela. Ela eu vou tentar colocar ela com aquele full body que tem lá em cima, tá? Que eu coloquei o celular celeste. Pra ver se ele dá um resultado mais eficiente para os projetos arco-íris, tá? Aqui ó. Ele já tá olhando o ninho pra garantir a casinha. Não sabe ele que a casinha já é dele. A chave já está na mão. E em breve pessoal teremos boas notícias em relação a esse casal, tá? Eu espero adquirir uns filhotes muito bonitos com aquele casal. Aqui tá os demais da minha criação pessoal. Estão descansando, tá? É... Entraram em muda alguns. Essa época de muda, tá? Ó esse aí, esse cobalto aí ó. Ele tá em muda, tá perdendo algumas penas. Mas tá cheio de cartucho. Então vai vir a renovação de penas pra ele, tá? Nem coloquei ele pra reproduzir outra vez. Isso porque eu sei que não é bom fazer isso. Eles são em muda. Deixa eles quietos e se recompor. Para que eles possam entrar em reprodução depois. Olha a minha chufura aí ó. Olá pessoal. Aqui tá meu casal de cintilantes, tá? É... Eu terminei colocando a casinha pra eles. Mas eu creio que isso tá em muda também, tá? Tá cheio de cartucho. Então não vai valer muito a pena colocar a casinha. Já coloquei né? Deixa né? Mas... Não vou ter muita expectativa em relação a reprodução não, tá? Deixa eles quietos aí. Se reproduzir... Se... Recompondo da muda. Olha o lindão aí. Fala lindão. Pessoal, tem alguma dúvida aí em relação ao projeto Acoíris? Deixa aí nos comentários, tá? E na medida do possível que eu puder, vou tentar explicar pra vocês. Beleza? É... Se caso você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você... É... Tiver alguma dúvida em outro assunto em relação a periquita australiana, Tenta colocar aí nos comentários. É... Se tiver alguma dica, também aceito, tá? Deixa a dica aí que... Ficaremos muito felizes em estar interagindo com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Muito obrigado pela visualização de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau. E... Fui! 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 Fui!